Música 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 Olha aí, já estamos no centro de lajes Friozinho legal, hoje vai rolar meia maratona de lajes na meia da serra e olha só o visual galera essa é a catedral de lajes daqui que vai sair a largada para a corrida de hoje para a minha maratona de lajes são 21 km que a gente vai percorrer pelas ruas e avenidas aqui da cidade então agora a gente vai bater um papo com os corredores e vamos ver o que eles dizem a respeito dessa bela prova frio vamos ver o que vai rolar aqui bom dia, bom dia, bom dia muito bom, olha aí todo mundo feliz quem que acorda feliz com um frio desse corredor só os corredores tudo bom? são daqui de lajes? todos de lajes é Joinville já conhece? é mesmo? careca de correr aqui é os três dois anos é família tudo aqui? é que legal, olha aí querendo apoiar o sogra a sogra vem junto temos que apoiar né apesar de ser sogra tem que dar apoio acorde de madrugada faz aquele cafezinho que legal vamos vamos que legal que legal você é? Alice Alice Carine que legal ela vai correr também toca aqui isso ai tem que semear né essas boas bons exemplos logo cedo não é? não é? é isso foi a primeira meia foi onde? lá em Floripa agora em agosto? que delícia quase que a gente se encontrou lá então porque eu tava na maratona tava na maratona lá tava bom muito legal né ventania o que que é aquilo rapaz do céu um mar de gente né nossa foi bonito de ver né bonito gostou da experiência? tanto que tu aqui né repetindo a dose né a gente não esquece dos bons momentos né a gente quer repetir sempre que legal que legal prazer sucesso bons treinos boas corridas a gente se encontra valeu muito obrigado é tá vendo olha que legal vamos em frente vamos em frente ó aqui tem a estrutura ali ó banheirinho pra quem não sabe banheirinho aqui as tendas os corredores olha que legal ó galera montando a corrida vai sair daqui um pouquinho então as tendas já estão sendo montadas e o povo capricha aqui ó corre bom dia tudo bom não certo preparados preparados treinados treinados agora com alegria esse ventinho vai ficar assim vocês ficam daqui vai ficar assim será que vai ajudar na rota na ida não não será chover não vai né não é é né dependendo da posição onde que é o trecho assim mais crítico da prova vocês conhecem mas por isso que é o mais pesado né pra nós corredores muita subida ou descida na subida na virada do entre 11 e 10 entre 10 e 12 aí vai ser 10 e 12 aí vai ser paulo na chegada na chegada no último KM que é esse dia é uma animaçãozinha ali mas estamos aqui pra isso né treinamos pra isso então e pagamos pra isso e pagamos ninguém vem de graça ninguém vem de graça e a gente paga pra ser feliz exatamente o rei gostei da camiseta do Correlagem é vermelho obrigado esse é o cortamento é vermelho show eu sou Giovanni Giovanni Simone Simone legal eu sou careca de Correia aham eu já segui meu Instagram já você é da onde? bem vindo bem vindo né é legal vamos lá você já tem em finalagem você leva a brisa é a primeira vez que eu tenho roupinha vai ser legal vai correr nas montanhas você vai entrar é bom vai ser arrependimento gelado sim deve ser mesmo deve ser interessante mas a primeira vez aqui eu gostei mas a cidade é boa é comida boa demais nossa senhora pequena pequena né comparado é é claro mas mais aconchegante tem bastante corredor tem tem bastante né vamos ver a galera correndo legal legal isso ai boa prova boa prova você também valeu valeu é olha que legal olha aqui tem mais um corredor aqui vai correr hoje não? vai correr vai correr quanto? 21 21 teu nome é? Erivelto Erivelto veio pra? Turma do Longão Maurício Miguel Doeste tu é turma do Longão tem um adulto também na turma do Longão é isso? tem dois adultos dois adultos? um adulto ta falando aí não? não, não chegaram nenhum daqui a pouco chega turma do Longão olha lá turma do Longão e já ta acostumado então é a terceira meia maratona aqui? não eu corri em agosto dia 15 de agosto aqui 21 de agosto em Chapecó e hoje novamente aqui já conhece a prova então? tem algum segredo dessa prova? não não é tranquilo dizem que a chegada a subida é boa é pra mim a Chapecó foi bem mais forte é bem mais pesada mais pesada é é bom pra quem ta treinado ta valendo né? vai pra quanto? 1 e quanto? é eu quero fazer a 1 e 50 vai tranquilo e a 2 de idade menino linda rapaz menino tem chão pela frente treina quanto tempo já? não pouco tempo pouco tempo? pouco tempo depois de velho comecei a gostar eu também comecei depois de velho rapaz comecei com 49 é eu acho que comecei com 50 aí ó é mas é anti-estágio do que nunca não é? com certeza e a gente ta feliz assim não tá? muito muito feliz e muito melhor ó fica a dica galera aí perto dos 60 se não começar a correr começa e te dá tempo né? com certeza com certeza valeu felicidades velho ó prova ó que legal galera tremando aqui aquecendo olha aí bom bacana bacana uma careca eu já vou aproveitar pra entrevistar tu é da organização? não 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 sou amigo da galera aqui que vai correr ah tu é amigo da galera aqui que vai correr? ele é corretor ele é corretor não eu corro mas vem acompanhar a galera aqui só mas já conhece aqui ó o careca de correr? caraca eu ia falar assim já pois é então também tem que ser um careca de correr tanto correr né? vai ficando mais feliz e mais carinho valeu boa prova velho valeu obrigado aqui é da onde? aqui é da onde? de lajes mais uma corrida sim mais uma corrida mais uma corrida gostei do nome muito bom e hoje é a mais uma de quantos? nossa bastante bastante com certeza são alguns anos já né? alguns anos que legal que legal já meia também já alguns anos não mas é mais cinco mais cinco você se dedica mais a cinco cinco muitas instâncias nós somos mais preguiçosos como é que você está? fantasma da anestesia quase veio pra levantar mais uma taça com toda a certeza ganhar mais uma prova tem venta preparadíssima preparada a gente conhece bem aqui né? tem que correr bem venta mora aqui já há muito tempo nasceu aqui? nasci aqui na Giana na Giana na Giana Helene quanto tempo de corrida já? são quase sete anos começou por que? comecei na verdade buscando um aeróbico a mais exerci uma atividade física a mais e acabei me apaixonando né? não tem como não se apaixonar pela corrida hoje faz o aeróbico e faz a corrida também e além disso tem mais o que? faço musculação que é um esporte que eu gosto muito até é uma briga assim entre a musculação e a corrida porque eu gosto bastante se você treinar demais a musculação acaba atrapalhando um pouquinho assim e eu gosto muito não abro mão mas aí tento conciliar as ruas e dá certo? dá certo fortalece deixa mais descanso acaba ajudando né? se não dentro do limite fortalece e ajuda e como você é mulher eu vejo que tem aqui muitas mulheres que correm bastante não é pouca gente ontem à noite eu encontrei mulheres correndo à tarde correndo as mulheres aqui nossa marcam presença na corrida mesmo eu acredito que hoje assim tem mais mulheres do que homens correndo em lajes e aumentou bastante assim desde a pandemia assim foi um esporte procurado uma atividade procurada por muita gente em lajes antes da pandemia tinha bem pouco corredor principalmente no nosso friozinho de lajes né? a gente encontrava menos pessoas correndo e hoje não hoje é frio, é chuva e tá todo mundo correndo por causa de ti também né? influenciou muita gente que eu sei muito legal isso com certeza parabéns obrigada boa prova boa prova também vamos lá vamos correr pra ver se a gente chega quentinho no final porque tá muito frio você aquece eles? aqueço aham eu vou fazer um aquecimentozinho agora fiz meia né? que não sai boa prova valeu é tá vendo ó tem que aquecer vou mostrar a galera aquecendo aqui ó só pra vocês verem dá uma olhada na catedral que é linda demais olha só só espia ó que lindo que lugar que cenário pra gente começar essa corrida e aqui já vem ó largada aqui também ó bom dia bom dia bom dia tudo preparado corredeiros não estão ainda ali mas daqui a pouco estarão e a gente já vai pegar umas dicas com o fotógrafo e aí? tudo certo? vindo da onde? vindo 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 curti um friozinho aqui rapaz que tá frio que que é isso? tu é daqui? sou de sub-estado Aranaguá Aranaguá legal legal três dicas para os corredores saírem bem na foto vai lá sorrir o sorriso é essencial essencial boa qual outra? não precisa ser bonito a gente faz ficar bonito que fica qualquer estilo tá valendo né? se for bonito se eu for bonito madro, alto qualquer careca não tem problema vocês põem até cabelo no careca se precisar né? o que mais? terceira dica é isso aí é gostar do que tá fazendo né? curtir curtir o percurso curtir pode ter vários da minha equipe da minha empresa sou eu só você da copa de cara legal vai boa prova toda corre também? corre, corre e pedáculo oba hoje só no trabalho então isso aí legal já correu lá? não, não primeira vez na verdade que eu tô no trabalho gostou? ótimo bonito né? também gostei tá dando frio boa prova você também também tá vendo? não, é isso aí ó olha que coisa linda nossa senhora é um dos prazeres é um padroeiro aqui vamos pegar esse casal aqui um bom namorados casados casados sempre namorados né? casados sempre namorados vamos correr o que é hoje? não vai ajudar o saco vai correr o 10 a presença do saco é importantíssimo vai ajudar né? não é? vai correr os 10 pelo jeito veio pra ganhar olha a vontade é sempre né? a pódia não não dá né? corre faz tempo já uns dois anos, três anos já tá preparado é muito bom agarrando o staff aqui ó arrumando tudo tudo preparado tá tudo pronto tudo, tudo daqui a pouco já sai lá do que anda opa seis e meia não é? é daqui que sai? é daqui pra lá? isso, daqui pra lá já pega a descida já pega a descida um balo valeu tudo bem tudo bom? tudo bem preparada? olha, estamos vai ser o que? cinco, vinte e um? dez boa boa vai pra pódio? não só pra se divertir isso aí será que vai esfriar mais do que isso? não não né? tá boa sim né? já tá frio pra caramba boa prova pra vocês pra você também valeu valeu, valeu valeu, valeu vamos lá, vamos lá vamos pegar mais um mais um cuidado vamos ter que pensar ah esse casal esse casal eu tinha que achar não podia nem achar não podia nem achar não podia nem achar não podia nem achar não ia imaginar quem encontrou ruim aí oh que show e o número? e o número? e o número? sacanada 2, 0, 0, 0 show tranquilo estamos aí mais uma provinha né? frio da serra vem carro da serra que legal quando eu vi o teu número? fala ai não acredito que eles estão aqui e o ruim ficou quietinho detalhe né? não falou nada né? vou correr lá que legal vai ser que frio é mesmo mas é gostoso né? chega ai eu estou aqui não está muito bom ele vai estar melhor na casa da cunhada estrada boa então vocês estão escutando para fazer assistimento junto com a câncer do Sérgio vem para cá não é? não é? pode hoje não velho? não sei né? o sol está indo a serra é forte olha ai eu achei que ia ter mais vou fazer essa mão até aí tem 5 e 10 tem 10 a maioria cadê o Victor? toma 10 piscina troféu não vai levar mais uma meia Rui mais uma meia mais uma meia mais uma prova mais uma prova quantas? 21 ah não dei ideia muitas né? 21 vários 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 21 e 42 está preparado então boa boa qual que é o segredo aqui em Lázio para correr? o segredo aqui é treino e treino em ramba bastante porque aqui é bastante elevação né? tem bastante elevação e frio também 21 e 21 a gente vai ter muito frio aqui frio, vento e bastante dificuldade vindo também? aqui venta muito vento e o sol que não vem nunca aqui crento rapaz prova dura hoje? dura prova ainda certa vai dar vamos para cima né? capricha capricha você ou? João prazer João prazer boa sorte aí velho valeu quem não aquece esquece fala Rui vem fazendo as filmagens aí iniciais aquele abraço Rui filma eu manda pra mãe beijo querido tamo junto bora aí boa prova 1 2 3 4 5 6 6 Dizem que nós somos loucos né? loucos de amor por esse esporte que bom parabéns a cada um que está aqui essa manhã cheia de calor cheia de calor humano cheia de emoção cheia de coração de preparação pode ser que lá fora ninguém entenda mas cada um de vocês sabe o que que isso significa e hoje é o dia de colocar pra fora de travar de soltar de abrir a passada de abrir o coração de trazer emoção pra pista pra rua de trazer emoção na largada na contagem regressiva de trazer emoção na chegada no olhar no olhar daqueles que estão assistindo ou daqueles que nem vieram estão torcendo 5 4 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10